Posso filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr, é apontado, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Sua porca, vai pra sua terra, sua porca. Você sabe ainda você? Eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai pra sua terra. Que bonito, é isso, portuga? Vocês continuam tratando nossos brazos que nem bosta, né? Veja, Brasil, eu posso explicar. Tá bom, explica. É que eu acho que os portugueses estão um bocadinho chateados, entende? Uma coisa é ter alguns zucas por aqui. Outra coisa é ser o maior número de imigrantes de todo Portugal. Ah, bom, o problema então é que tem muito brasileiro em Portugal. Tens de admitir. Estão a influenciar até nossas crianças a falarem em voz portuguesa. Lé, vocês roubam a sua hora, a gente rouba o idioma de vocês. E cá entre nós, né, a gente dá uma boa melhorada nele. Se continuares assim, os brasileiros vão colonizar todo Portugal. Ah, é ruim, né? Agora aprendeu que pimenta no cu dos outros é refresco. Tu não entende, Brasil. Temos de manter nossa terra preservada. Somos portugueses orgulhosos. Somos puros de raça e... É, novo recorde de racismo, hein? Parabéns. Ah, mas que queres então? Uma reparação histórica? Pois bem, todos os portugueses que estuverem a ver este vídeo vão fazer uma doação em qualquer valor em euro. Estou feliz. Ah, até que tá de bom tamanho. E se reclamar, não vou querer em euro, não, hein? Vou querer em ouro. Pois, pois que seja. E vigia, viu, Portuga? Que se um dia o ADM aqui for pra Portugal e isso aí acontecer... O couro vai comer!